Passando aqui para dar uma notícia para vocês referente ao Instagram, alguns usuários estão recebendo uma mensagem de ação bloqueada. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, os usuários reclamam ter problema no aplicativo. Bom, o Instagram está emitindo uma mensagem, abre aspas, ação bloqueada, fecha aspas. Bom, impedindo pessoas realizarem atividades no perfil sem razão clara. Segundo relatos de brasileiros no Twitter, o aviso é exibido após avançar muitos stories, em seguida na rede social. Reclamações indicam que contas são bloqueadas temporariamente até domingo, que é dia 14, e os usuários não são autorizados de visualizar os stories, tanto de contatos que seguem ou não. O Dalton Decto, que é o site que reuniza relatórios de bugs em serviços digitais, indica que o problema no Instagram atinge principalmente Estados Unidos, Reino Unido e além do Brasil. Bom, os usuários supõem que seja um bug, né? Bom, no Twitter, todas as reclamações relatam que a conta é bloqueada até mesmo a data do próximo ao domingo. Bom, o Instagram afirma que está investigando o erro. Bom, pessoal, vou deixar o link da matéria aí, completa, na descrição do vídeo, tá? Se o seu Instagram recebeu essa mensagem, tem que aguardar aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Tchau, 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 tchau.